E salve, salve galerinha, sejam todos bem-vindos de volta ao canal. Eu já estou aqui com o Arthur perto do acampamento do Maika. Ele tinha dado uma dica pra gente de um assalto pra fazer aqui perto. Eu vim aqui por dois motivos muito básicos. O primeiro é que a gente se livra dele mais rápido. Já que a gente vai ter que fazer, vamos arrancar o bandage de uma vez. E aí depois a gente faz o assalto. E justamente eu queria fazer essa missão aqui, porque fazendo essa missão aqui a gente ganhou um rifle Lancaster de repetição. É uma arma maravilhosa. Eu amo esse rifle, eu tinha esquecido que ganhei ele aqui nessa missão. Tinha esquecido completamente. E eu resolvi fazer aqui, porque depois pra fazer o assalto do trem lá, junto com o John, vai ficar mais fácil. Vai ficar bem mais fácil, então eu vim aqui primeiro. Então. Vamos aí conversar com esse cretino de bosta. Por quê? Você quer rescatar-me de novo, querido? Não. Eu tenho um plano para fazer isso para você. Um plano como o Blackwater Ferry Job, ou... como você indo fora de escuta e terminando em juízo? O Dutch disse que você era uma grande sombra, criada por um pequeno árbitro. Eu não sei nem o que isso significa. Eu pensei que você era um cara difícil. Não um desses meninos que tentam proteger seus roupas de bosta. Eu só sei que quando as coisas sejam real, você se torna azul e perdeu a cabeça. Azul? Claro que parece assim. Então eu acho que você não vai estar com a minha para roubar o banco de bancos, que vem agora nesse momento em Estraubreira. Eu ouvi um dos garotos de O'Driscoe de bosta por isso enquanto eu estava dentro. Você e eu? Fazer a roubar? Isso é o que eu disse, não eu? Depois de você. Tem um lugar aqui, com uma boa visão da luta. O que você está fazendo, de qualquer forma, campando aqui como um hermito louco? Não pode ficar na cidade agora, não pode? Como eu te disse, eu não vou voltar para o Dutch sem uma oferta de paz. Então, o que é o problema com esse coach? O que você quer dizer? Começa a passar por essa hora cada dia, como eu disse, o final. Eu quero dizer... Quantos meninos? As armas? As escritas? Nada sério. Vai ser bem. Eu ouvi que os bancos estão contratando todos os jogadores que podem ter de tarde. O mais mais mais, o mais melhor. Você está muito preocupado. Me desculpe se eu não estou totalmente信ente em algo que o O'Driscoe disse a você quando você estava meia-se em uma cadeia de cobertura. Ele deixou-se de falar sobre isso, dizendo como eles estão meia-se no regular. Isso é um bom lead no meu livro. Os velhos triscolos estão em todos os lugares agora. Os homens têm um grande grande valleta. Eu ouvi que eles levam um grande rancho no norte de aqui. Como você e o Lenny acabam aqui, de qualquer forma? Você sabe como é? Um pouco de frio, beber aqui, beber aqui, beber ali. O que frio? Não tem nada que precisar de preocupação de você. Eu sempre pagarei meu dinheiro. Me preocupa quando você nos colocou em perigão e nós não nos percebemos até que é muito tarde. Como aquele movimento que você pegou na pão. Me faz matar a meia-se de toda a cidade. Só por suas armas preciáveis. Preciáveis são. Você precisa de rodar um pouco mais forte, Morgan. Mais forte? Eu vi que você está completamente desecido mais de uma vez agora. E você só está trabalhando conosco há alguns meses. Vamos roubar esse treinamento? Ou falar mais sobre isso? O que está feito, está feito. Eu acho que estamos roubando. Então, vamos fazer isso. Então é isso, galera. Vamos lá roubar essa carruagem. Deve ter uma graninha legal. Eu não lembro quanto que dá de dinheiro. Mas é uma missão legal. Isso eu garanto. É uma missão bem legal. Então, portanto, já conto com o seu like, galera. Arrebenta esse botão de like. Obrigado. Obrigado. Aqui é o lugar. Pegue-se na riqueza. Eles deveriam estar aqui... ... em um pouco. Olhe forte. De qual caminho eles vão entrar? Deve estar de lá. Precisamos atingir eles rápido antes de chegar na cidade. Só não perder a cabeça dessa vez. Claro, cara difícil. Eles deveriam estar aqui... ... em qualquer momento. Olhe! Aqui eles estão! Certo no tempo! Fique cobrado! Vamos lá! Ha 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 ha! Fique! Agora a gente pega a nossa melhor arma. Isso é uma roba! Descobre! Descobre aquele coche agora! O que é que o diabo? A arma está em cima. Temos a arma. Vamos lá. Vamos lá, rapazes! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Vá! Vamos lá! Eu disse que você esteja divertido, Morgan! É divertido para você! Tá parido! Pronto Resolvido Ok, ok Vai se lascar, rapaz E aí está o Ripley Lancaster Eu vou encontrar um novo rifle também Aqui você vai Arthur De mim para você É mais seu estilo do que o meu Olha isso Eu amo essa arma Um dos melhores rifles deste jogo Para mim É meu opinião Você não quer apenas abrir aqui e terminar com isso? Pode ser mais do que nós possamos E... Talvez haverá um outro crew de jogadores Ok, então Não a importância Nós voltamos de volta com um grande E um novo cartão para botar Dutch, você não pode dizer que Nós não pegamos o peso mais, né? Eu não tenho certeza que eu confio com o seu novo ato Deve ser um pouco Escute Eu sei que Nós saímos Com o errado Mas eu não tenho Com você Eu acho que Nós somos um pouco Você e eu Agora, diga lá Dutch Eu sei que Eu sou um cara Que faz as coisas Como você Faz as coisas Faz as coisas Você estaria usando A Califórnia Se eu não Deixar você Deixar você Agora, nós estamos Deixar você Não O queam Desculpa Vamos Arthur! Salto Eu acredito Muito coises two Mas bem Opa! Safado! Safado! Oh! Olha aí, Morgan! Opa! 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 Eu não queria acertar o cavalo... ...tá! Opa! 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 Vamos sair daqui! Olhem os colegas! Eles estão fugindo! Os colegas! Opa! 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 Olha isso! Opa! 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 Obrigado.